Não ia ter live hoje, mas eu estava de boa, então resolvi fazer live hoje. Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a Dark Souls 2, olha aí que novidade, que coisa bonita. Não sei até onde que a gente vai hoje, eu pretendo talvez coletar as coisas pra gente fazer a DLC. As DLCs, né? E vamos ver se a gente consegue chegar próximo ali pelo menos de enfrentar o rei, que eu não sei se é o final do jogo, mas é isso que o jogo está preparando pra gente. Pelo menos parece ser isso. Bom, sem muita delonga, vamos pra onde a gente tem que ir, que é aqui. E bom, como que a gente vai fazer? Eu recebi a dica de que a gente precisa ativar os golems, né? Que o rei, o rei se vai pular com a alma, não sei o que, ele aprendeu. Pelo menos o bagulho dele é desses golems safados, vamos vir aqui tentar... Então... Começamos bem. Eu queria ativar um só, ativou 50 caras e eles fizeram gangbang aqui comigo, né? Vamos fazer o que eu... Começamos muito bem. Tá muito alto a minha câmera, né? Um pouco mais pra baixo aqui. Acho que fica assim, fica um pouco melhor, fica mais na altura dos olhos. É outra coisa, eu não preciso ir com tanto item assim. Tem que ir. É foda, porque eu preciso me matar próximo desses caras aqui. Queimei merda, mas tá bom. Ok, bom item, bom item. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não. Oh, birosca. Não, a gente vai ficar aqui fazendo isso aqui, né? Jocar se matando, pulando, se matando, pulando, se matando. Não sei quanto tempo vai ter de live hoje. A única coisa que eu não gostei do Windows 11 é que ele tirou a data do meu segundo monitor. E aí, eu uso o primeiro monitor pra jogar, não vejo a data. A data não é uma hora. Poise, desgraçado. Nossa senhora. Nossa, é muito dano que esses caras dão também. Minha arma é a pior arma possível pra enfrentar muita gente. Minha arma é a pior arma possível pra enfrentar muita gente. Eu não sei se os outros. Porra, Huttier, muito dano que esses caras dão. Tem você. Ela deu uma deslizada ali, hein? Meio merda, né? Meio merda. 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 O que deu? O que deu? O filho da punta. Durante esses caras eu vou ficar dando respawn e vou ficar ativando toda hora. Não tem muito o que fazer também. Além de ficar morrendo igual um corno. O que você pode fazer é tentar ruxar. Exatamente assim. O que você pode fazer? Boa. O que você pode fazer? Não, tá loucono ele correndo pra lá e pra cá. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Eu acho que essa é, se eu não me engano. Essa madura é bem pesada. Bonita, bonita armadura, bonita armadura. Bom, e aqui a gente tem que continuar nosso martírio. Que é abrir cada uma daquelas portas. Aqui não tem muito o que fazer. Caralho, esse lugar virou... O que virou esse lugar, né? Sem chance nenhuma de passar aqui. Sem que seja correndo que dá um louco. E aí ele não pega o merda do item também. Spamando o X pra pegar o item e não pegou o item. Nossa, vai ser duro também abrir a última porta ali. Nossa, olha isso. Mano, não tem como, mano. A outra estátua vem lá da puta que pariu. Tô pensando aqui no que dá pra fazer, mas... Olha, não se afasta com o fogo. Olha, eu tenho que tentar atrair todo mundo pra cá. É isso. Vamos, filho da puta, vai. Abra a porta, 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 abra a porta. E não abriu a merda da porta. Não, 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 não. Tá, foda-se. Pegamos vários itens inúteis. E é isso. Será que eu consigo fazer essa traquinagem de pegar as almas e botar a corra? Não, não, não dá pra passar aqui de volta. O jogo não vai deixar. Tem seis mil almas só também, foda-se. Tá, aqui tem um outro lugarzinho que dá pra gente ir também. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Derrote o cavaleiro do espelho, razoavelmente difícil. Vou prestar bastante atenção aí, mas é chuva, bastante dúvida quando eu cheguei aqui se era chuva da neve, mas é chuva. Então, vamos lá. Onde que isso aqui vai dar? Tem gente que morreu aqui. Não parece um lugar simpático. Sem sombra de dúvidas que não parece um lugar simpático. Lembra muito o lugar dos dragão lá dentro do outro, do um. Visualmente, né? Tem gente que morreu aqui. Tem gente que morreu aqui. Tem gente que morreu aqui. Aqui tem uma coisa que eu já vi que tem que fazer. Quase. Vem ver o Ol Gilly. Bem... Bem... Eu tenho uma sensação tão calma dentro. Doze mil almas, seu safado. Tem gente que morreu aqui. Você tem que morreu aqui. E aí? Obrigado. O que? Ok. O que você... Bem... Uma pergunta muito razoável. Só... Um... 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 Ei... Essa cota não está vendendo. Oh, peraí que eu estou confuso aqui. Oh, peraí que eu estou confuso aqui. Peraí que eu estou confuso aqui. Oh, peraí que eu estou confuso aqui. Caralho, tá, vai ser difícil pra porra isso aqui, mas vamos fazer isso aqui. A gente tem que ir pro meu lugar menos querido do jogo. Pro lugar que provavelmente eu menos gosto do jogo. Oh, peraí que eu estou confuso aqui. Oh, peraí que eu já fiquei confuso. Puta que pariu. Oh, peraí que eu estou confuso aqui. Vai, vai, vai. Bem chato, não? Vou alocar isso aqui do jeito correto agora. Se não está bom por enquanto. Isso aqui eu preciso colocar um arco. Vamos lá. 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 Vamos acender aqui a tocha. Tchau, tchau. Tem um caminho aqui. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. O que foi? A CIDADE NO BRASIL Uh, desgraça! A CIDADE NO BRASIL O que eu faço com os... A CIDADE NO BRASIL O que eu faço com os... 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 Tá... O que eu faço com os... 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 O... 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 Você pode a gente ver o que ele faz com isso Ah, é só fazendo coisas aqui, né? Só... Não era isso que eu tinha em mente, mas tá bom Flyn, Flyn, eu sou o Dr. Blacksmith, então, eu sou o Ragnhauer O que é que eu disse? Você tem pedras, eu posso dar-lhe espinhas Ok Pode comprar os itens aqui Pode upar também Para de fazer um Infusion, a gente vai... Ah, entendi A gente pode colocar aqui mais coisas, né? Ah, não tem nada também que eu queira adicionar aqui não Até que essa aqui não é uma ideia, mas ela escala menos, né? Ela dá mais dano, mas escala menos Depois eu vejo como que eu pego o último Será que... Não, vamos esperar um pouquinho Vou fazer um pouquinho dessa área Ah, não, a gente pode pegar ela agora também Vamos pegar Por que não? Vamos jogar isso aqui que a gente nem visitou Bom, aqui pra quem não lembra era onde a gente enfrentou aqui o... O boss, a chave foi a que a gente pegou Naquele bagulho de fogo Naquele bagulho de fogo Que isso? Assim Tá bom, né? Mas tá bom Ah, porra A gente tá puto Tá, pera Vamos afastar um pouco Porra Eita porra Eita porra Que que isso?" Ali foi de onde a gente veio, olha pra cá Caralho Caralho O filho da puta Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, tu não é amigo? Se eu tivesse para trocar uma ideia com você, mano Fusiquinha cantada Vou derrubar isso aqui Tá alguma coisa ali Pô, nenhum anel que eu peguei é para movimentação? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu dou muito dano nos caras Aqui já é um consolo Que isso? A minha é o Venom? Ela fica falando o Wii Nós vamos cantar aqui 永遠 Nós não sabemos nada do mundo fora E por que nós? For nós, Rowan Você procura o rei Vendrik? Mas o que é um rei? Nós não sabemos nada do mundo fora E por que nós nunca vamos sair daqui Quando nós cantamos Os pequenos dão 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 Vamos lá Vamos lá Os pequenos dão Seus Vamos lá Correu Estabra lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ou se é um caso raro. Tripoison. Se... Que urda. Tá. Poison, né? Vamos fazer o que? Vamos colocar uma folhinha de Poison. A gente nunca usou. Tem 6 mesmo. Wow. O que é isso? Tá. Por enquanto estamos evoluindo. Produção. Todos os dois. escondido. Digo mais, tem um... Digo mais, tem uma arqueira, uma maguinha, quer dizer, com o seu agro me prejudicando de longe. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Isso é metralhadora de magia agora? Não, 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 não. Aquele cara vai ser foda, a gente vai ali depois. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morre! Morre não, tio. Morre, tio. O tio pra caralho. Gastar todos os seus itens de cura. Ah, não tem nada. Diversão. Tchau, tchau. 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 Tem sinal de vida. Passei aqui agora, foda-se. Chatinho o lugar. Pra dizer o mínimo. Ainda vou ser invadido ainda. Esse locum ridículo desse jogo. Ah, merda. Dá troca, porra, do bagulho que eu tava selecionando. Acho que a gente vai curioso pra ver quantas horas de jogo a gente tem. 23. Deve ter mais ou menos 10. Pela frente, talvez. E toma cachorro. Deve ser um item muito inútil que tem pra lá, tá bom. Deve ser um item muito inútil. Atrasa mais o hit, pô. Atrasa mais um pouquinho. Eu range sim de novo. Pô, cara, não tem como se o boss fosse ali, não. Tipo, se ir lá na frente, nem fuder, não. Eu vou gastar todos, mas nem tem de cura. Pô, cara, não tem de cura. Pô, cara, não tem de cura. Pô, cara, não tem de cura. Vamos lá. Vixe, escroto do caralho. Aqui, resta saber o caminho agora. É claro que teriam vocês aqui. Senão o jogo seria muito fácil, correria pra cá. Ah, jogo, pelo amor de Deus, jogo. Que lugar ridículo. Mano. Não vou no foda-se. Não vou no foda-se. Não vou no foda-se. Não dá pra correr também. Não dá pra nada. Que lugar divertido. Estou me divertindo a beça. Ah, vamos pro objetivo, velho. Vamos fazer aquele caminhozinho ali. O caminho dando a volta que é mais fácil. Vamos fazer ele. Vamos com calma. Vamos direto do jeitinho. Se quiser continuar aqui. Ah, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pô, cara, foda. Tem uma fogueira aqui. Vamos lá. 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 O que foi essa animação, gente? Vamos lá. Vamos lá. Deve ter chegado aqui melhor, mas beleza. Ah, tá. Deve ter chegado a uma piada às vezes, viu? Eu queria perceber que eu vou dar uma olhada quando que tá na versão normal, sem ser a Scholar. Tipo, se eles aumentaram a quantidade de inimigo aqui. Não dá pra chegar, pô. Não dá pra chegar, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Isso tem muito, muito bom pra mim querer voltar aqui depois. Nem farma, né? Tipo. Só vem aqui e fica morrendo Pegou de novo, é claro Vou evitar esse combate Mas eu não vou evitar, porque eu tenho certeza que se eu evitar Esse jogo vai falar que ela me vê daqui e atira lá Eu adoro quando isso aqui acontece Delicioso ver se o personagem travar uma formiga Olha que delícia Rapaz Filho da... Como que o tiro não pegou nela, velho? Ai, caralho Tirei que nem uma metralhadora Quase o tiro não pegou Tirei que 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 não pegou Deu uma merda Não morreu, claro Essa aqui é a escolhida Ela não morre com os 3 hits que todas as outras morrem Com 4 Tirei que não pegou 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 o cara pela primeira vez, né, isso que é você jogar o jogo e descobrir ele a cada vez que você joga, porque precisa. É impossível, é impossível passar isso aqui sem perder a vida, tá ligado? E aí, o Lokom! O Lokom desse jogo é muito ruim, velho, como que pode um Lokom ser tão horroroso, eles acertaram no primeiro, pra errar no segundo, cara, não tem sentido, o Lokom ele se perde, velho, e aí você não acerta os hits. Você não disse que chegou ali? Não, nem, 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 nem. E aí? Só que você acerta os tiros de risco? Ah, você? Tô, você deve ser. Não, 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 não. Não, 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 não. Eles não spawnam elas. Quem que foi a traída agora, me diga-se. Tá saindo a tia lá de trato agora. Tá saindo a tia lá, me diga-se. Olha onde a tia tá tentando me acertar. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, jogo. Tem um degrau aqui. Tem um filho da puta de um degrau. Não, velho. Tá difícil. Essa área. É raro. Nossa senhora. Isso aqui. Magic tá bom. Tem mais Magic Defense aqui. Tia. Tia. Tia Tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, cara, pra eles viram e não viaram. Agora, pra quê? Agora vocês não vêm, né filho da puta? O que é esse som de passo que não para? Esse delay também. Porra da arma. Nem trocar rápido o suficiente. Boa. Boa. Puta que pariu. Boa. Ah deve dar para sair do outro lado. Alguma coisa assim. Deus, por favor, não quero passar por isso aqui de novo, então Não tá embora Puta barulhão Nossa, eu vim fodendo equipado por um boss, eu não tenho boss aqui Mais um pouquinho, vamos ver onde isso aqui vai dar Nossa, eu ainda não tenho o suficiente para upar o nível, né Teleporte exatamente para a Jota Então é um lugar para a gente concluir também Nossa, foi difícil chegar até aqui A CIDADE NO BRASIL Falar para você que estou com vontade de continuar ali Tô com vontade de continuar para aquele lugar ali agora não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALSO 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 A CIDADE NO BRASIL I'll be around if you make it back Oh, o que você está fazendo? Você perdeu seu caminho? Eu acredito que você está procurando o... Bem, ele está mantendo com os mortos. Vamos deixar os itens, então, lá com os bichinhos lá. Os bichinhos lá não, né, com os corvos. Não vamos ser meio de razoável para nada, né? Matamos um boss lá nesse salário. A gente matou de primeira lá o bicho do vidro, o cavaleiro do vidro, sei lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é que tem tantos titanitos? Sei lá das quantas que é foda Tem 7 pra upar no nível máximo Foda de titanitos shank, velho Eu não tenho muita Foda de titanitos Ela tem sido nossa companheira Que longa data Não vejo O que? Foda de titanitos Foda de titanitos Foda de titanitos Foda de titanitos Mas por enquanto é isso Muito obrigado a todo mundo que acompanha até aqui Obrigado a todo mundo que assistiu E na próxima a gente continua então Beleza? Falou, fui, boa noite!